Há negócios que dão certo em algumas cidades e em outras não, mas há também alguns negócios que dão certo em todo lugar, mesmo em lugares que já tenham concorrência. E são esses negócios que vamos mostrar hoje. Descubra nesse vídeo os 4 negócios que dão certo em qualquer lugar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem assiste o nosso canal, muito provavelmente é porque tem interesse em montar o seu próprio negócio e ser o seu próprio patrão. Ou simplesmente está em busca de um negócio que possa lhe render uma graninha extra no final do mês. E eu acho tudo isso muito válido. Porém, muitas pessoas ficam adiando o seu sonho de montar seu próprio negócio por medo de talvez não dar certo. Mas o que elas não aceitam é que elas só vão saber se vai dar certo ou não se elas tentarem. Mas para ajudar essas pessoas que não sabem muito bem o que montar, vamos apresentar nesse vídeo 4 opções de negócios que dão certo em todos os lugares, mesmo que já tenha concorrência. Mas claro, é sempre bom lembrar que o sucesso de qualquer empreendimento depende do esforço do empreendedor e sua visão inovadora. Então fica no vídeo até o final, que com certeza você vai sair daqui com 4 boas ideias. E hoje, além dos pedidos de sempre, para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e dar like no vídeo, tem um pedido adicional. Fizemos uma enquete em nossa comunidade, perguntando se vocês tinham interesse em vídeos sobre investimentos. A grande maioria diz que sim. Então, pensando em trazer esse tipo de conteúdo, estamos criando um canal novo, onde teremos muito conteúdo sobre investimentos na prática, investindo dinheiro real e também testando muitas formas de ganhar dinheiro. Vai ser mais um canal muito útil para vocês. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, vai estar aparecendo um card agora. Agora, é só clicar nele e se inscrever em nosso novo canal, porque já estamos preparando os conteúdos para postar. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. E agora, vamos para o conteúdo. Hamburgueria Delivery Não é segredo para ninguém que nós aqui do canal somos fãs do segmento de alimentação. E não poderia ser diferente. Esse é um ramo de negócio em que as chances de não dar certo são muito pequenas. E principalmente se você focar no serviço delivery. As pessoas estão cada vez mais acostumadas a pedir comida por aplicativo e receber sem precisar estar saindo de casa. E se tem uma coisa que as pessoas consomem bastante, é sanduíche. Por isso que esse negócio não é muito afetado por concorrência. Agora claro, é importante que você entregue bons produtos para que os clientes voltem a comprar de você. E quanto você precisa para começar? Com menos de mil reais, você consegue tranquilamente começar da sua casa mesmo, com os equipamentos que você já tem, só atendendo por delivery. Tem muita gente vivendo apenas disso. E se você trabalha pelo dia, tem a noite livre e quer uma renda extra, essa é uma ótima opção. Para iniciar, divulgue seu negócio nas redes sociais, como Instagram, Facebook e também no WhatsApp. E nem vem reclamar dizendo que na sua cidade já tem hamburgueria. Porque o centro da minha cidade tem menos de 7 mil pessoas. E aqui temos mais de 6 hamburguerias. Fora os outros tipos de negócios como pastelaria, açaiteria, pizzaria. Então, para de arrumar desculpa e vai empreender. Mercearia ou minimercado? Mercearia é um tipo de comércio bastante clássico e voltado a atender algumas necessidades de um lado de forma simples e ágil. É um dos modelos mais antigos de venda de alimentos e produtos em geral. Uma alternativa para os mercadinhos e também para algumas cidades pequenas do interior, onde não existem supermercados ainda. A mercearia tem como foco atender aqueles que moram no bairro ou na cidade pequena. Em bairros grandes que possuem supermercados, muita gente prefere ir a mercearias ou minimercados para não precisar enfrentar filas enormes nos grandes mercados quando se quer poucos produtos. Mas há quem diga, ah, mas onde eu moro tem muito supermercado. Dá uma segurada aí. Uma mercearia não é feita para disputar com grandes supermercados. E sim, atender a pequenas necessidades dos clientes de forma rápida. E se você tiver um serviço delivery, melhor ainda. É claro que a maioria irá preferir fazer as compras mensais em uma grande rede pela economia no total das compras e pela possibilidade de usar cartão de crédito. Mas para pequenas compras, o seu empreendimento seria a alternativa mais viável para moradores de bairros, principalmente os populares. Para montar sua mercearia de pequeno porte em um bairro popular ou cidade pequena, é preciso ter um capital inicial de R$ 15.000 a R$ 20.000. Isso para a aquisição de alguns equipamentos básicos como prateleiras, freezer para bebidas e gôndolas, caso a sua mercearia seja no estilo minimercado. Isso, claro, sem contar com a compra dos produtos. Se você se interessou por uma dessas opções, deixa nos comentários para que a gente saiba se você tem interesse em um vídeo específico sobre alguma delas. E deixa o like, você sabe que não custa nada. Vamos continuar. Depósito de bebidas Se tem um mercado que está sempre aquecido e nunca falta demanda, é o mercado de bebidas. Você pode estar pensando agora que aí na sua cidade já tem depósito de bebidas, mas esse é um negócio que mesmo tendo concorrência, ele vai muito bem. Só para exemplificar, moro em uma cidade pequena de 10 mil habitantes e só no centro da cidade tem uns 5 depósitos de bebidas. E mesmo com 2 depósitos grandes, os outros 3 menores vão muito bem, dando muito retorno financeiro. Você pode iniciar aí da sua casa mesmo, e para começar, você vai precisar de um freezer ou mesmo uma geladeira para colocar os seus produtos para gelar. Porque esse é um diferencial que pode fazer você ganhar muito mais clientes. Quem compra a cerveja, quer que ela já venha própria para o consumo, ou seja, bem gelada. E se você conseguir ter produtos sempre gelados, é certeza que vão preferir comprar de você. Você consegue comprar um freezer novo por uns 2.500 reais. Ou você pode comprar um usado também, que aí você é mais em conta. Pode ser que você consiga um freezer com um distribuidor de bebidas que você vai trabalhar. É muito comum eles disponibilizarem freezers para os clientes. O ideal e importantíssimo para o sucesso do seu depósito de bebidas é que você trabalhe com delivery. Hoje as pessoas querem comodidade. Ninguém quer sair da sua farra para ir comprar bebida. Eles querem simplesmente mandar uma mensagem e receber a bebida onde eles estiverem. Então, fica ligado, porque tem muita gente empreendendo nesse ramo e se dando bem. Aqui no canal já temos um vídeo sobre esse negócio. Se ficou interessado, depois assiste ele em nosso canal. Padaria Nós brasileiros amamos um pãozinho. A estimativa é que 97% das famílias do Brasil consomem deste mercado diariamente. Por isso que muitos empreendedores pensam em abrir uma padaria, já que este é um dos ramos alimentícios que mais cresce no Brasil, junto com a doceria e a confeitaria. O fato é que muitos investidores têm focado nesse tipo de negócio por conta das excelentes oportunidades que ele oferece, tendo um alto potencial de crescimento em um período relativamente curto, além dos custos de investimentos mais baixos em comparação a segmentos maiores. Os custos envolvidos na abertura de uma padaria precisam ser submetidos a uma série de análises, levando em conta o ambiente físico, os materiais, a estrutura completa, a quantidade de funcionários, os preços na região, o tamanho do negócio, entre outros. Com todas essas questões, a estimativa mais citada na internet é que você precisa de no mínimo 30 mil reais para começar. Mas a depender do posto da padaria que você vai começar, você pode gastar bem menos que isso. E o mercado não tem tempo ruim, todo dia tem gente comendo pão. Então se você ficou interessado em alguma dessas opções, deixa nos comentários que aí a gente faz um vídeo específico sobre ela, trazendo todas as informações que vocês precisam para começar. Tudo detalhado e atualizado com os valores reais. Então é isso pessoal, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever também no nosso novo canal. Até a próxima e fiquem com Deus.